Os acusados são estes nove cidadãos nacionais que, segundo a polícia, foram detidos na zona dos Ramiro, no município de Belas, quando efetuavam a pesca com recurso a engenhos explosivos artesanais. Duas senhoras e, portanto, sete senhores. O que é que faziam? As senhoras, geralmente a informação que nós temos, estas senhoras, é que traziam os explosivos artesanais e estes explosivos eram usados pelos senhores para a realização da pesca ilegal, mas no final das contas depois repartiam, ou seja, os senhores ficavam com 60% do produto pescatório e as senhoras ficavam com 40%, que depois procediam à venda. Com idades compreendidas entre os 20 e 43 anos, os acusados terão sido detidos em flagrante delito. Existem zonas onde não se procede a pesca e existem formas de se pescar, mesmo nas zonas que são prometidas. Portanto, estes artefactos, bombas artesanais que depois atiram para o mar e depois o pescado vem em toda a superfície, as pessoas não têm noção, digamos, das feridas que causam não só o mar, mas com várias espécies marinhas e, sobretudo, o ecossistema que dá o equilíbrio que nos permite viver ao nível do planeta. Segundo a polícia, alguns destes cidadãos já são reincidentes. Podemos observar, mesmo até alguns deles já trazem alguns sinais, digamos, de incidentes ou acidentes com explosivos, o que prova que esta prática não é de hoje. O que está a acontecer é que hoje, obviamente, no âmbito da Operação Rio Colombo, a polícia e as forças conjuntas, sobretudo do Comando Provincial de Londres, têm estado a apertar o cerco no sentido de, na base da busca de informação, proceder a esta detenção. Os indivíduos vão agora ser presentes ao Ministério Público para responderem pelos crimes cometidos. Os indivíduos vão agora ser presentes ao Ministério Público para responderem pelos crimes de